Hoje a gente vai explorar o fundo do mar e eu não sei porque eu falei isso igual o leão Hoje, galera, hoje, galera, o, não, porra, se eu imitar o leão fica pior do que se eu não tentar imitar ele Enfim, fundo do mar, vem comigo, tem esse site ó, que você vai descendo aqui, ele vai mostrando quantos metros você tá Puta, esse site é muito louco, ele vai mostrando qual a altura que tem cada bicho, mais ou menos, né Então a gente já tá aqui, zero metros não tem nenhum bicho, tá, mentira, tem, zero metros tem o bicho homem que anda de barco Tem peixe voador também, claro, tem um monte de bicho que fica nessa altura, só que aqui a gente quer explorar o fundo do mar Então ele não vai ficar falando literalmente todos os peixes que moram ali Tem o manati, famoso peixe boi, o manati ele vive onde ele quiser, porque ele é um mamífero, ele tem esse poder de escolha Não é que nem o peixe que ele depende da sua evolução inteira pra regular, o mamífero fala assim Pô, vou ficar no mar hoje, tá de boa, salgadinho, delícia aqui Cansei de salgado, vou pro rio, que a água é mais gelada, mas é mais gostosa também de se beber Então o manati ele tem escolha, tá, peixe boi Daí o salmão do Atlântico mora aqui, não é o salmão que você come, tá, o salmão que você come, ele mora numa caixa de assim uns 15 metros quadrados Com mais 700 mil salmões e eu não tô nem zoando, tá ligado? Se você visse como é, você nunca mais comeria Tem um pouco de coral, 12 metros, ah, nunca mergulha, 24 metros, porque pode ter urso polar e ele vem, já arrebenta Mano, isso é doido que o urso polar mergulha 24 metros, mano, será que ele não tem problema com descompressão? Tem o bichinho aí, eu vou chamar tudo de bichinho que eu não conheço, né Ah, o Nemo, o Nemo mora 36 metros, entendi, pô, mora fundo o Nemo, hein A real é que ele pode ir aonde quiser, e a Dory mora mais fundo ainda, 42 metros Bacalhado Atlântico, 50 metros, mano, esse bicho é muito louco Dragão marinho de folha, eu diria cavalo marinho, né Dragão marinho folhado, porque ele realmente parece uma alga Quantos bichos herbívoros já não devem ter comido esse cavalo marinho achando que era um pedaço de alga Aí ele assim, caralho, mano, sou alga não Você acabou de virar carnívoro, e o cara cospe assim, cara, porra Tava 15 anos sem comer carne, tu me vem e me dá uma dessa, mãe Então é sacanagem, é sacanagem que ele faz com as criaturas do mar Mas que esse bicho é muito louco, é, vai Você tem que concordar comigo Olha a carinha dele, olha esse zóio dele Isso aqui é fake, não é? É É do jogo Mega Aquarium, que eu inclusive tenho, eu comprei e eu nunca joguei esse jogo Mas parece mega interessante Agora, esse aqui não é fake, o da vida real é muito mais legal do que o fake Marri, marri, outro peixe bizarro E de peixe bizarro a gente vai ver muito hoje Olha a carinha dele, coitado Ele parece o Beavis e Butchhead Linguado, mano, isso é linguado é muito gostoso, cara Se você for comprar um peixe na peixaria, não compra pescada nem tilápia Compra linguado que é bom demais Tilápia também é muito bom Biluga, barracuda, que eu tenho muito medo desse bicho Que é os dentão Ô, outro dia, inclusive, mano, tava correndo aqui em Santos na praia Eu vi... eu não vou dizer que era uma barracuda Mas era uma mini barracuda Tava na areia assim, já tava dura, morta, né, que a maré trouxe E era, vai, desse tamanho assim, mais ou menos 50 centímetros É, só que, dessa grossura assim, não era desse tamanho que o cara tá pegando, não Podia ser Podia ser isso aqui que eu vi Eu devia ter tirado uma foto, mano Pô, foi interessante Porque essa é a grande barracuda Que eu vi deve ser a pequena barracuda Baleia orca Que, na verdade, é um golfinho, né Todo mundo sabe dessa Eu não sei porque eu dei essa informação de Kinder Ovo Mas se você não sabia, tá aí, né A orca, ela é mais prima dos golfinhos do que das baleias Descendo um pouco mais, a gente tem a raia pelágica Que fica na areia do mar Leão marinho vai mais fundo do que a orca Não, eles tão colocando Tipo, se a orca quiser, ela desce, não vou dizer um quilômetro Porque eu não sei quão fundo vai uma orca 100 a 500 pés Agora a gente tem que descobrir o que significa isso 150 metros É aqui É aqui que ela chega, mais ou menos Então ela não vai muito mais fundo que isso O leão marinho, pelo jeito, vai E o tubarão boi vai mais ainda Tubarão boi que é... Não sei se ele é perigoso O tubarão tigre que é o mais perigoso de todos Tu viu um tubarão tigre, vaza, mano Tartaruga verde pode ir a 170 metros Só que ela não gosta Geralmente ela tá ali na parte que tem alga Aqui em Santos tá tendo bastante tartaruga, mano Tu olha assim, elas ficam comendo as algas do canal Só que a tartaruga tem um cérebro pequeno Ela é um bicho meio limitado, assim, intelectualmente, eu diria Então ela não consegue se ligar Que a maré vai subir e ela vai ficar presa no canal, tá ligado? E ela não vai conseguir sair porque a água tá empurrando E elas ficam presas lá Tem que vir gente tirar Mas não é sempre que tem não, velho Não é tão comum assim Dentex Deve ser alguma coisa de... Um peixe que tem implante dental Também porque eu fui procurar e sim Apareceu coisa de dentista aqui Dentex Buenos Aires Mas não, é um peixe bem esquisito mesmo E a partir disso A gente sai da zona que o sol bate 100% E a gente vai pra zona Que o sol não brilha tanto assim A zona do crepúsculo Cara, e você vê aqui Olha aqui do lado, ó Onde que eu tô ainda Tu vê que esse vídeo vai longe, né? Ou esses vários vídeos Porque tem muita coisa pra explorar ainda A gente tá só na superfície Do iceberg da vida real Das criaturas do fundo do mar Só queria antes ver uma coisa importante Será que a baleia tem doença da descompressão? Como é que ela segura o ar no pulmão E ela mergulha Depois sobe e não explode o pulmão dela, tá ligado? Eis a questão Tá, então a baleia e os golfinhos Eles têm mecanismos evolutivos Que não permitem que eles sofram da doença da descompressão Entendi Bom pra eles Ruim pra nós Aí, vamos chegar aqui na zona do crepúsculo Já tem um pinguim Mano, pinguim desceu tudo isso Não sei o que ele foi fazer aí embaixo, mano Tipo assim, porra Tem um monte de peixe que mora ali em cima, tá ligado? A gente já viu isso, ó Pinguim, vem aqui Daí você pega um salmão e vai embora, tá ligado? Rapidão, assim, só desce Não precisa descer 200 metros Ah, esse bicho é feio Enguia-lobo Esse bicho é muito feio Olha isso, mano É o Jack Chan pegando Jack Chan, porra É só um cara com cabelo de cuia e olho fechado O cara pegando Mano, isso aqui é fake, né? Não, não é fake Mano, esse bicho é esquisitaço mesmo Será que tem gente que come isso? Possivelmente Se existe, tem gente que come Esse é o ditado Olha o esqueleto disso É mentira, mano É porque... Não, não tem como ser assim o esqueleto dela Nossa, olha o dente vermelho das trevas Esse tubarão é louco também Olha isso Mano, eu não conhecia não Porra, que da hora Você vê como a natureza é linda É isso, mano É isso que tá acontecendo aqui, tá? A gente vai descer Ver o bicho aqui desenhado E vai procurar na vida real Por quê? Pode ser que ele seja irado Ele é pequenininho, esse tubarão É um caçãozinho Ele parece o Darth Maul Não é? Tem essas pinturas na cara aí Do Star Wars Não, nada, tá bom, irmão E tipo assim Essa pintura dele Será que tem a ver? Porque parece muito, né? Que é a água do mar O reflexo que ela faz no chão, né? Será que tem a ver com isso? A camuflagem dele? Tipo, ele fica no chão A galera só acha que a água Que tá refletindo ali Quando menos vem Já era Ou talvez seja só pra ser bonito mesmo Descendo um pouco mais A gente tem até onde vai o kelp Que é uma coisa que a gente não tem no Brasil Porque já tive ideias De fazer uma plantação de kelp Quem nunca, né? Mas no Brasil não rola Que tem que ser clima frio Talvez na Argentina dê O pessoal faz muito no Pacífico Ali na Califórnia No Japão Kelp é essa alga gigante Que ela meio que cresce Indefinidamente Ela gruda no fundo do mar Tem essas bolsas Quem jogou subnáutica, tá ligado? Ela tem essas bolsas aqui De ar Que fazem ela ficar em pé Então elas ficam tipo uma árvore, tá ligado? Tem um monte de bicho que mora Nessa floresta de kelp Tem tubarão, cacete É ruim de mergulhar aí Que tu se enrosca Tu não consegue sair depois E a galera come e tal Só que tipo O kelp não é pra se comer assim Tanto que isso aqui Nem é kelp eu acho, mano Isso aqui deve ser o Akami O kelp A galera Ele não é tão legal de comer Então o que a galera faz É usar como um insumo Na produção de tudo Por quê? Em questão de biomassa Que ele dá O custo dele é nulo Você não precisa regar Você não precisa gastar Agrotóxico nem nada Você não tá fazendo mal Pro meio ambiente Inclusive você tá fazendo bem Porque você tá refazendo corais Você pega essa biomassa toda Transforma em farinha E depois coloca em O que você quiser, mano Você mistura em bolacha O cacete Só pra dar tamanho, né? Igual eles usam maisena Essas paradas que eles colocam Farinha de soja Farinha de milho Porque não dá gosto, né? Você tira o gosto dele E só coloca o volume E dá pra fazer combustível Se você colocar uma mangueira De combustível num kelp Consegue apertar Ele vai soltar a gasolina A seis reais Eu não vou conseguir gravar esse vídeo Cara, eu desço Já parece uma coisa mó da hora Que eu vou ter que falar sobre Lagosta da garra terrível Eu nunca vi isso Será que é terrível mesmo? Nossa senhora Olha essa garra Mano do céu E é uma garra É de um jeito E outra é de outro Parece que ela tem dois espíritos Dois amigos Que ela leva, tá ligado? E um é o biquinho fino Que ele é chato E outro é o bico grosso Esse aqui ele tem uma voz assim E aí? Passa a grana aí E o outro fala Ô meu amigo Essas são as vozes Das garras dessa lagosta Que provavelmente a galera come sim Tá? Não tem porque não comer Esse bicho Interessante Tartaruga Ninguém se importa Tubarão branco Ele é gigante É Quão gigante ele é? Não Esse aqui é o megalodon Não vem com essa não Um cara pequenininho O Nando Moura Perto de um tubarão Fica assim, tá? O tubarão dá uma bocanhada Mentira É um cara de 1,80m Mais ou menos E olha o tamanho do tubarão Porra O bicho é grande Nossa mano Isso aqui é real? Sei lá Tem que ter culhão, hein? Olha o tamanho do bicho Da carne, hein? Esse cação aí da carne Que a galera esquece isso Que cação e tubarão É a mesma coisa Literalmente, tá? O tubarão só é uma espécie De cação grande Então quando você tá comendo cação Você tá comendo tubarão Olha só, mano O cara tem que ficar numa jaula Pra ele não vir arrebentar tudo E ele ainda vem e arrebenta Golfinho, ninguém liga Lula cacatua Essa é nova Essa é nova, cara Ela já tá aí no mundo Já faz milhões de anos Bem mais velha que eu Porra, interessante esse bicho, hein? Ele tem bioluminescência Engraçado Nossa, irado, irado Eu gosto dessas lulinhas assim Só não deve ser legal de comer Esse bicho, talvez Porque ele é muito bonito Pra ser comido Ah Ah, esse tubarão Gummy shark Esse é o nome dele? Que ele tem o dente molenga Que tinha no aquário de Santos É isso, mano? Não, então não é esse, não É esse aqui O gummy shark Ele é feito de goma de mascar Não, não é ele, não? E apareceu o... Ah, por que que o baby shark Misturou com o gummy bear, velho? Deixa eu ver aqui Com o nome científico Mustelous antarticus Eu acho que é Que ele tem esse dentinho molenga Sei lá, eu fui tentar achar esse tubarão Que eu tô falando Não achei não Porque eu lembro que ele tinha uns dentinhos pendurados Se você souber Deixa aí nos comentários Era dois dentinhos assim Tipo canino Só que era molenga E acabei achando Esse fóssil de tubarão Que a galera reconstruiu aí Uma imagem dele Isso não pode ser de Deus Tá ligado? Não tem como você dizer Que Deus criou o mundo Num mundo que exista Um bicho desse Tá ligado? Se não é... Não foi Deus Foi o diabo Eu não tô entendendo É tipo uma língua gigante Ele joga isso pra frente Ele copia Sabe o que é interessante de fazer? Você vê Os caras remontaram o bicho Mil vezes Só que às vezes vira meme Tá ligado? Na comunidade da paleontologia Ah, porra Vamos fazer um bicho que tem Primeiro vai lá e desenha Ah, o dente dele devia ser assim De serra Nem faz sentido Ficava girando o dente dele E o Minion indo embora aqui E daí é o primeiro que reconstrói Todos vão na onda Só que a gente tem que ver Como que é o osso que acharam dele Na real Pá Pelo amor de Deus, mano Nada a ver Nada a ver Olha o fóssil que os caras acham E ele já Ah, é né Já reconstrói isso Mano, podia muito bem ser Isso aqui ficar pra fora E essa espiral São os dentes que vão se formando E fica tipo numa papada aqui embaixo Ou mais pra trás assim E vai saindo só Ele não precisava ter esse dente de serra elétrica, mano Eles pulam muitos corguinhos Pra chegar nisso, tá? A partir disso Por isso você tem que sempre Te mostrou um bicho esquisito pré-histórico Vai com o pé atrás Provavelmente ele não era tão bizarro assim Ou se você mergulhar a 330 metros Você vai achar o humano Foi o mais profundo Que uma pessoa Com tanque de oxigênio Já foi A Mad Gaber Em 2014 Tem a galera Ah, eu não vou falar sobre isso aqui Sobre mergulho Em tanque De hélio Comprimido Que os caras ficam morando 28 dias Dentro de um tanque Porque senão eles explodem, tá ligado? Porque eles voltam pra fazer trabalho no fundo do mar Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mano Deixa eu até anotar aqui É muito louco Agora começa a ter pouco bicho Agora a gente vai descer bastante, hein? Se prepara Mas no próximo vídeo só Esse vídeo vai ficando por aqui No próximo a gente vai chegar no mar Profundo No mar escuro Que ninguém quer entrar Ninguém tem coragem Mentira Algumas pessoas tem Mas você não consegue chegar lá Senão você morre Espero que você tenha gostado E até mais Tchau